Salve, salve pessoas, sejam bem-vindos, bora lá começar mais uma partezinha da nossa série aqui de Pokémon Alpha Sapphire E, bom, dando continuidade aqui, né, houve problemas ali na corporação Devon e é nossa missão aqui ajudar eles, né Na verdade não deveria ser, mas, né, como nós somos os heróis aqui dessa jornada Pokémon, a gente faz as coisas, né É, sou eu mesmo, te ajudei e agora você tá pedindo ajuda de novo, hein, tá aí, né Foi roubado, tá aí, ó Vamos ajudar esse cara, vamos ver se ele fala mais alguma coisinha aqui Acho que aquele cara suspeito fugiu na direção do túnel bem ali, é, isso é a única coisa que tem, né Bom, vamos lá buscar então esse, esse malfeitor, esse bandido safado E vamos ver se a gente consegue ajudar, olha, não teve nenhuma luta, hein Esse é um milagre, hein, vamos ver o que o tiozinho fala Só aquele vagabundo fugiu com a minha querida Pico, onde você está? A gente vai lá salvar ela, tio, relaxa, relaxa Fica relaxado, que tá tudo bem É sempre bom dar uma... aí, ó, falei, ó, uma hora ia ter um item aqui Sempre tem, item escondidinho nessas predas Mais uma Pokébola pra nós Eu não coloquei Cut ainda, né, em nenhum dos meus Pokémons Porque eu tô na dúvida Porque se eu colocar... eu... eu... eu posso colocar o Cut e... num Zigzagoon, por exemplo, né Que é um Pokémon que aprende vários HM e tudo mais Só que aí ele vai roubar o XP do resto do time, né Então eu fico nessa dúvida Daí eu coloco os HMs em alguns dos meus Pokémons, ou... Fica essa questão, né, importante Como eu ainda não tenho Lucky Egg Se eu tivesse Lucky Egg, meio que compensava, né E eu nem sei como é que eu vou conseguir aqui nesse jogo Só os Chensei, né, tem Nossa, não... caramba, mano, foi um... um Pokémon me atacou aqui Que vocês sejam quilhados Esse Pokémon refém acabou não tendo utilidade alguma Tem que pensar que eu fiz a fuga pra esse túnel Que não dá pra lugar nenhum Agora essa daqui vai batalhar comigo Cara, você é burro, né Você é burro, você está no crime, né Porque é burro Meu Deus do céu Recruta, o cara desgraçado não tem nem nome Mandou um Poxiena aí Pô, ele fez o bichinho de refém ali pra nada, né É um retardado mesmo, né Toma aí, ó, segura esse bubo, Poxiena Coitado, Poxiena, né É o Pokémon dos vilões, né Ah, não, ataque de areia Não Nossa, só não erra, só não erra Vai, vai, seu Skit Confio em você, cara Farejador É um cão farejador, de fato Vai, vai, vai Mata, 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 mata Mata, mata não, desmaia, né Pokémon não morre Pokémon, o mundo Pokémon não lida com a morte Só no primeiro jogo E tinha o cemitério vertical lá Tá certo sim Tudo que tinha que fazer era roubar os artigos da corporação Devon Não conseguiu O cara entregou fácil, hein Nem lutou por eles Além de ser criminoso Ainda Desiste fácil Pico Quem é você? Eu sou Nabi, mano A mestra Pokémon absoluta Estarei na minha casa beira-mar Nos bosques de Petalburg Isso aí Você vai ajudar sim Você vai dar uma carona pra nós de barco Porque, né A gente não quer nadar Aqui ficou tudo travado Vamos ver se a gente consegue Não Ele já falou Vamos ver se a gente consegue sair do túnel sem uma batalha Não Bom, agora chega um ponto importante Bom, tem esse carinha aqui Vamos ver o que ele vai falar Finalmente posso voltar a cavar Só isso De nada É... Aí ele liberou a passagem aqui, né Mas eu vou... Eu vou colocar... Eu vou colocar o cut no... No combustion Que é o único que aprende Porque... É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Eu sei que... Provavelmente alguma hora isso vai me atrapalhar Eu não sei onde tá o... O... O NPC que remove os ataques, né Até os HMs Geralmente ele aparece muito pro final do jogo Eu posso vir a me arrepender, mas... Vamos ver, vamos ver Vou tentar achar um Zig Zagum aqui Pra isso, porque... Eu acho que é melhor Eu não vou dividir meu XP, não Eu tô com o XP Share desligado Vamos lá Ó, tem um Zig Zagum bem aqui, ó Se nada me atrapalhar Ah, eu pego ele É isso Eu vou com o XP Share desligado Quando for em momentos específicos Eu ligo E aí eu evito de o Zig Zagum ficar... NOOOOOOOSSA Nível 17 Nossa senhora É que nem aquele pushenna Que apareceu lá nos outros matinhos lá Que era nível 13 Sendo que os bichos lá eram tipo nível 2 Rapaz Vamos lá, né Vamos usando o Bubble aqui Nível 17 É muito bom pegar esses pokémons no Stealth, né Eles... Tem muita chance de vir... Bem mais forte, assim Ele tá no mesmo nível do Kombuskin Mas ele não faz nada, né Que coisa O que ele tá tentando usar ali? Eu tô apertando tão rápido que eu não tô nem vendo Eu sei que tá falhando toda hora Vou dar um ataque rápido aqui Porque... Vai que o Bubble é crítico, né Campo de Lama Ah, agora ele vai usar Mais um, né Mais umzinho Mais umzinho Não vai crítico não, né Vai... O que que é? O que é que é? Diminuir meu ataque Ah, tá ok Chega! Chega! Não vou arriscar não Que vai que dá um crítico aí Pokebola vai Capture o Zigzagoon Todo mestre pokémon na terceira geração tem um Zigzagoon, né Pra ser o Bush que carrega os HM Tadinho Ele vira um Lainuni depois Um pokémon legal 136, hein Maravilha, hein Maravilha Zigzagoon Mano Os pokémons são muito pesados, né Ele é um cachorrinho assim Ele é tipo um... 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 Os pelos nas costas de Zigzagoon são oriçados Ou seja Ele é tipo um oriço, né Oriço no gameplay É... Eles... Eles... Eles fregam suas costas rígidas nas árvores para marcar seu território Esse pokémon pode se rir de morto para enganar os inimigos em batalha É, excelente Ele é tipo uma mistura de um cachorro com guaxinim, né Com essa coisa no olho dele, né Adorei E adorei a descrição dele na Pokédex. Tá aí, temos um Zigzagoon, por que não, né? Mas esse não vai ficar ali no mostruário Pokémon, porque ele não faz parte do time. Ele tá aqui só pra isso. Ele já veio com um item, hein? Eu vou ver que item que é esse aí. Zigzagoon. Ele já tem vários movimentos. Vamos ver o que ele tem. Ele vem com sonambulismo. Olha os ternos. O usuário encara o alvo com seus olhos adoráveis, o que diminui seu atributo de ataque. Esse movimento tem prioridade. Farejador e campo de lama. Não tem nenhum ataque de ataque. Entre aspas, né? Vamos tirar isso aqui. Nenhum movimento ofensivo, né? Tá aí, Zigzagoon. Vamos ver o item que ele tem, porque eu tô curioso. Às vezes pode ser alguma coisa legal, né? Ah, uma poção. Ah, não é ruim, não. Não é ruim, não. Vamos lá. Vamos tirar o item daqui e pegar. Tomei. Tomei, Zigzagoon. Perdeu, mano. Perdeu. Vamos cortar mato aqui. Vamos destruir a natureza. Você gostaria de usar o movimento cortar? Claro que sim. Acabei de pegar um Pokémon que é basicamente um lenhador. A gente aprende todo tipo de coisa na escola. Caramba, a gente fala da escola aqui, né? Ah, você vai testar, sim. Vou te dar um teste que você nunca vai esquecer. Gabriel. Ah, você tem o Haltz também. Duvido que você tenha ficado uma hora tentando capturar Haltz lá, né? Isso não acontece com certas pessoas, não. É só com uns ou outros que não tem o mesmo privilégio. Você vê o Wally lá, ele... O Wally, né? O Wally. Ele... Na primeira já veio o Haltz pra ele, né? Agora pra mim... Tem um século pra vir. Caraca, mano. O Sursuit tá quase mordendo. Vou ter que trocar. Vou colocar o Haltz no lugar. Eu não vou gastar poção à toa, não. Aí, pelo menos subiu de nível. Nível 13. Aprende um golpezinho aí, vai. É... Nope. Eu relaxei demais na escola. É por isso que eu perdi. Não, cara. Não se culpe tanto. Não é assim que funcionam as coisas. Vamos colocar o Haltz aqui. Não! Não é curar, não. Pronto. Haltz colocado. Vamos cortar mais umas árvores. Por que não é isso que a gente faz aqui. Destruição Pokémon. É o meu lema. Vou cortar essa aqui também. Que na volta a gente já pode sair por aqui, né? Ou é necessário cortar essa árvore? Eu nem lembro. Eu nem precisava. Vamos ver essa menina aqui. Eu estudo na escola e eu estudo no caminho de casa também. Eita, lasqueira. Parece CDF, hein? Mariana. É, eu tive dificuldade contra o Shormish da outra vez, hein? Eita. Eu espero que o Haltz dê conta. Vamos, Haltz. Confio em você, mano. Tá, você tá mais forte. É, essa confusão aí... Ai, errou. Ah, não. Eu não vou... Ah, vai. Vamos lá, vai. Dane-se. Vai ser sincronize. Vai, vai, vai... Você vai colocar status. Vai sincronizar. Você vai se lascar. Vai ficar paralisado também, trouxa. Vamos aí, ó. Ah! Ah, vai. Me paralisa aí. Se não é o... Se não é o espertão, vai eu tomar essa. Valeu pelos 100 pontos de XP. Eu poderia... Voz desarmante. É um bom ataque, hein? É um bom ataque. Deixa eu ver aqui. Ai, 40. Ele é mais fraco até que Confusion, né? Mas pelo menos ele nunca erra, né? Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua evasão. Ou seja... Deixou! Teleporte também não é lá essas coisas, né? É melhor aumentar a evasão do que teleportar, né? Mas enfim. Será que esse... Porque esse Wismur aí, ele só usa ataque com voz. Só usa não, mas a maioria é com voz, né? Será que usando esse ataque, ele... Ele... Ai, caramba. Eu fui paralisado. Aí ele não vai poder usar os ataques de voz dele? Eita. O que foi aquilo ali? Causou flint ainda, hein? Aí é melhor parar, né? Paralisado. Chega, né? Chega. Aquela tranqueira daquele Shormish já conseguiu me ferrar. Seu Skid, vai. Vamos arriscar nele. Não vou apelar pro Combustion, não. Vai ter que ser nele, que essa batalha aqui tá... Tá intensa, hein? Tomei, mas não morri. Agora quem vai tomar é você. Mano, cara. Então vai morrer. Na próxima live. Pancada. Aí! Turum, 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 turum. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Vitória. Vai dividir um pouco do XP com Haltz. Não tem problema. É, rapaz. Essa Mariana aí... Estudou bastante, né? Tava preparada. Tava preparada pro duelo. Bom, peguei as frutas... Frutas Casto ali. Mais um Ether. Tem mais um Zig Zagum ali. Que eu vou fazer questão de ignorar. E partiu, né? Partiu aqui. Conversar com o nosso cientista. Ah, não. Ele já voltou lá pra Devon Corp. Ah, não. Tá aqui na porta. E aí, como foi? Você conseguiu recuperar os artigos da Corporação Devon? Claro! Uma treinadora exemplar. Ah, me deu uma Great Ball. Obrigado. Muito obrigado, Jovem Dama. Por favor, me acompanhe. Opa! Vai ter prêmio? Vai ter prêmio? Mais prêmio? Quero amulete coen, hein? Quero amulete coen porque juntar grana aqui é importante. Eu não comprei nada no Marte ainda. O escritório do nosso presidente está nesse andar. Eu mal posso pôr em palavras o quão grato estou pelo que você fez pela nossa companhia. Uau! Você poderia esperar aqui no momento? Não! Eu sou VIP. Eu tenho que estar lá imediatamente. Ó, o presidente quer conversar com nós. Vamos lá. Não é eu que estou controlando. É o jogo. Vai em frente. Senhor Stone, ou se quiser usar termos técnicos, eu sou o presidente da corporação Devil. Eu vou chamar presidente. Valeu, presidente. Enquanto tenho a lhe agradecer. Muito. Duas vezes. Gostaria de pedir a uma treinadora tão confiável quanto você. Olha só. Não seria rude de pedir algo sem oferecer nada em troca. Que tal um favor? Aqui, me empreste seu Poké Nave por um momento. Vamos lá. Olha, atualizou o novo software aí. Bolado. Vamos ver o que que é. Videonave. É uma ferramenta indispensável para qualquer treinador que está viajando pelo mundo. Use aí. Você receberá as últimas notícias ao redor de toda a região e também de seus amigos. Isto tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. E a internet para isso? Precisa ser boa, hein? 5G? Ok. O que você quer que eu faça? Um homem chamado Steven. Steven seria o principal treinador do continente de Rowan? Quem sabe? O Steven é maneiro, mano. O Steven é maneiro com os Pokémon metálicos dele. Eu gosto, mano. Eu gosto. O velho marinheiro. Ele já ia me ajudar, já. Estou contando com você. Tá aí, tá aí. Bom, mas o que que tem que fazer para ganhar o amuleticon? Eu nem lembro. Acho que eu tenho que voltar aqui depois de dar o... De entregar a carta, né? Nem lembro se é aqui que pega também. Olha aí, ó. Talvez ele me dê ali quando eu saia daqui. Ah, eu queria. Vamos ver o que o pessoal aqui tem para falar. Estou pesquisando fósseis. Se encontrar um fósseis, traga para mim. Valeu. Vou trazer mesmo. Com certeza trarei. Nossa, é o cara fodão, hein? Está aí. Não tinha muita coisa para falar, não. Vamos ver essa tia aqui. Novos modelos de Pokébola. Menor vou ser muito. É, até hoje, né? Até hoje estão as mesmas Pokébolas, né? Faz uns 20 anos que não tem uma Pokébola nova no mundo Pokémon. Sem êxito. Está trabalhando aí, mas está difícil. É, corrida... Corrida do... Da ciência. Bom, vamos vazar daqui. Já deu o que tinha que dar. Agora esse malo aí não vai mais... Encheu o saco da gente subir ali. Que a gente é VIP agora nessa empresa. Eita! Opa! Brendan! A minha está aí embaixo. É, está mesmo que eu não capturo ninguém. Não co-apturo. Nossa, eu gosto de chamar de maratona desenfreadas de captura nos bosques de Petalburg. Excelente, hein? Ah, encontrou o velho lá também. Ok. E acabou de se mudar para cá e tudo mais. Mas dizem que aquele velho costumava ser uma alieira incrível. É isso aí, é isso aí. Mas lá para baixo a gente vai se enfrentar, né? Depois eu vou ver onde que pega o Amulet Coin, porque ele é importante. Mas primeiro vamos... Curar nosso... Nosso Super Time aqui. Bom, vamos descendo aqui. Eu acho que o Brendan vai nos abordar a qualquer momento. Ah, não vai. Que coisa, né? Acho que é só no Emerald mesmo que ele faz isso. Não lembrava. Ah, tem um lugar aqui para usar o Cut. Vamos lá, com certeza. Pegar um item aqui. Não lembro o que é. Reanimador. Está aí, ó. Bom, bom. Bom, bom. Será que tem uma árvorezinha aqui para usar Cut também? Nem lembro. Bom, sem árvores, vamos partir para a densa floresta de novo, né? Mas aqui sim. Aqui tem lugar para usar Cut. Tipo, aqui... Mais um Mato Cortado. Missão Cumprida. Vamos ver essa menininha aqui. É um Poké Nave. É isso aí. Semente Milagrosa. Miracle Seed, né? É o... Segurar esse item, esses programas tipo plantas ficaram mais fortes. Está aí. É, muitos itens. Extremamente convenientes. Muitos deles eu não vou ter. Great Ball. Mais um aqui. Para a conta. Vai ser importante depois. Musgo. Tocá-la... Fazer se assistir bem de alguma creda? Não pode tocar em musgo, não. Está louco? Partiu aqui. Sem batalha. Os matinhos estão tranquilos, hein? Estou pegando leve comigo. Ataque X. Tem matinho, sem nada. Ele partiu. Bom, vamos conversar aqui com o nosso... Com o nosso glorioso... Amiguinho aqui. O... Quer navegar comigo? Com certeza. Uma carta de Devon... Deu Ford. Ele vai falar Devon Ford. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada que eu queira mais aqui, não. Levantar âncoras e partiu. Nos outros jogos, no Emerald, ele fica girando mó rápido. É tipo, meio que um puzzlezinho, assim. E aí ele tem um iate, né? Isso é tipo um iate, mano. Não é um barquinho fuleiro de pesca, não. É mais bolado. Legal, tem uma gutscenezinha. Tem um esmerozinho esse jogo, né? Porque a gente sempre reclama que é uma franquia que não se esforça muito nas coisas. Mas esse aí até que tem. Ah, tem um ginásio aqui. É o Brawly. Putz, pode crer. É tipo... Eu gostava de chamar ele de Brawly. Eu tinha esquecido do nome dele. Tá aí, chegamos na segunda cidade. Segunda cidade de Ginásio, né? E também chegamos ao fim de mais um episódio aqui da nossa série de Pokémon Alpha Sapphire. Tá bem divertido. Essa cidade aqui é legal. Tem a caverninha ali. A gente vai encontrar o Steven. Tem o ginásio lutador. A gente precisa dar um foco aqui no Haltz. Pra ele tá... Tá fortinho ali pra esse ginásio, né? Que vai ser... Vai ser importante. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Que assistiu aí mais um episódio com a gente. E até a próxima. Fui! Fui! Fui!